Não há nada igual, não há nada melhor A que se compara a esperança viva Tua presença Eu provei e vi mais doce amor Liberta o meu ser e a glória triste A que se compara a esperança viva Tua presença A que se compara a esperança viva Tua presença viva A que se compara a esperança viva É a esperança viva Viva o seu e a glória triste Viva o seu e a glória triste É o desejo do meu coração Seu voz inunda no corpo a glória Viva o seu e a glória triste 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 Eu também vivi por as forças e a mão Que reta o meu ser e as boias lindas A presença Eu também vivi por as forças 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 Vamos provar o real da tua presença Vamos provar a tua glória e a bondade Vamos provar o real da tua presença Vamos provar o amor da tua presença Vamos provar o real da tua presença Vamos provar a tua glória e a bondade Vamos tomar como é a sua presença Vamos tomar as suas mãos É a sua mensagem em paz Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Vem, ilum, dá-lhe-te neste lugar É o desejo do meu coração Vem, os ilum, dá-lhe-te na glória Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, ilum, dá-lhe-te neste lugar É o desejo do meu coração Vem, os ilum, dá-lhe-te na glória Senhor Glória a Deus! 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 Glória a Deus!